Ok, normalmente, uma lei de 30 do parlamento, especialmente o presupuesto de 30, então, todos os parlamentares têm a oportunidade de 2 ou 3 semanas para estudar e para fazer perguntas por escrito. Então, isso aí também, então, se tem o caso aqui, 2 ou 3 semanas para fazer perguntas por escrito, há a contesta de uma nota na leitura do versículo, e, a base de isso, bota para a reunião pública, como a maioria de perguntas, assim, por escrito. Por exemplo, bota a visa, o ministro Dowers tem um post de 700 mil florins, e não tem uma explicação. Vou explicar o que é posto. O ministro Hoibur tem 2 milhões para nenhum caminho, para diferentes projetos, incluindo o Rietveld. Vou explicar o que está e quanto o Rietveld está. Esse é um tipo de pergunta, que bota a 2 ou 3 semanas para estudar, ou é bom, para fazer perguntas com o loco, antes, eu vou responder. Mas, antes de ter uma hora aqui no gabinete, Mike Eymann, e, lamentablemente, o presidente do parlamento, está com o que 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 está. A corta, tu recebe. Tu recebe 2 ou 3 semanas que eu botei normalmente, para você perguntar por escrito, não, a outra nova, a outra coisa nova. Vai e já rançou? O que é que você botei para estudar? Então, já vieram na mãe, também não é que você vai contestar, você vai perguntar. Lúbidando, que o povo já se pergunta, e o ministro já vieram, você vai estudar? Mas, sinceramente, se você não estudar, você vai perguntar. O que normalmente, eu botei a tempo, o povo já se perguntar no técnico, perguntar no Riva, o presupuesto, comparar com o ano anterior, comparar com o que está, que está, a hora que não há dois dias para estudar, e meia hora vai ter chance, para o terceiro perguntar, verbalmente, de reunião. Isso é o que acontece, já vieram. O que também passa, a hora de reunião pública, é isso é a reunião, que sempre está tendo, mas se bem para uma lei, aqui está metido um cambio. Na hora anterior, cada ministro está bem, e nós temos um averagem de 10 minutos, prometo até 20 minutos, então nós vamos ter para 10 minutos, para nós questionar o ministro. Cada parlamentar tem 10 minutos, nem para questionar o ministro, por exemplo, de salubridade, sobre o seu presupuesto, como vai melhorar a qualidade de cuidado. Awe, não. Awe, tudo bem junto, que me nota cada um separado, e cada parlamentar tem, a bola aumenta, três minutos e meio, para questionar o ministro Schoen, por exemplo, sobre o seu manejo de saúde. Ou o ministro de mesa, sobre o crescimento econômico, ou o ministro de si vem, sobre o assunto, sobre o fixamento de permissão. Que bem, em antem, nós temos que cortar, mas a diferença é crucial entre a Jaberna e a Uota, que a Jaberna está para reemplazar o que nós temos que conhecer como escreve o que ronda, para que se pergunta, e já contesta, para que se vamos reemplazar, para que se está contra, a sua regla, a sua ética, e agora, que não é, não é reunião pública, também é também uma reunião pública regular, então, nós podemos perguntar, e questionar o ministro. a Jaberna e a Jaberna e a Jaberna,